Salve nação, saudações rubro-negras, hoje tem Flamengo, o que esperar de Botafogo e Flamengo, os últimos confrontos, as prováveis escalações e a tabela de classificação de Botafogo e Flamengo, tudo isso aqui e agora, já quero pedir o seu like, se você é flamenguista inscreva-se no canal, seja bem-vindo, muito obrigado a todos vocês, compartilhe o nosso vídeo, valeu? Vamos falar agora de Botafogo e Flamengo, sem perder tempo, vamos aqui então para as prováveis escalações. O time do Botafogo deve vir a campo assim, com Gatito, Sarávia ou Rafael, Sampaio ou Adrielson, Victor Cuesta e Marçal, Tietê, Eduardo, Lucas Fernandes, Victor Sá, Jefinho e Júnior Santos. Já o time do Mengão vem a campo com Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Diego, Vidal, Victor Hugo, Marinho, Everton Cebolinha e Lázaro. Técnico Dorival Júnior, o técnico Dorival Júnior não faz mistérios e há dois dias da viagem para a Argentina, para encarar o Vélez, mais uma vez preserva o time A do Flamengo. A diferença em relação ao último fim de semana é que Vidal entra no lugar de João Gomes, Diego também volta à equipe na vaga de Thiago Maia. Novidades mesmo, só a presença do goleiro Diego Alves na lista de relacionados. Já o Botafogo do técnico Luiz Castro, sem novas baixas entre os titulares, o treinador português tem a chance de repetir a escalação pela primeira vez desde que assumiu a equipe, o que não é certeza, já que o zagueiro Sampaio está à disposição novamente após cumprir suspensão. E o Júnior Santos segue como o único centroavante em condição de jogo e comandará o ataque de novo. Quem está fora no Botafogo é o Breno, o Kaique, Erisson, o Sauer e o Daniel Borges, todos no departamento médico. Carlinhos, Diego Gonçalves e Matheus Nascimento, Tiquinho Soares e Joel Carli em transição. Pendurados, o Del Piage, o Erisson, o Hugo e o Jefinho. Quem está fora no Mengão? Rodrigo Kai e Bruno Henrique lesionados. Olha só como que o departamento médico do Flamengo esvaziou, né galera? Pendurados, João Gomes, Matheusinho, Léo Pereira, Lázaro e Fabrício Bruno. Os últimos confrontos de Flamengo e Botafogo nos últimos 69 jogos, desde 2004 para cá. Foram 12 vitórias do Botafogo, 25 empates e 32 vitórias do Mengão. Nos últimos 6 jogos, o Flamengo venceu 4 jogos, empatou 1 e perdeu 1 para o Botafogo. A tabela de classificação. O Palmeiras tem 50 pontos, o Fluminense 42, o Flamengo 40 e o Botafogo tem 27 pontos na 14ª posição. Se o Flamengo vencer, o Botafogo chega a 43 pontos na 2ª posição, a 7 pontos do Palmeiras. Olha aí galera, que bacana, um vídeo rapidinho aqui com muita informação bacana para você, com as prováveis escalações de Flamengo e Botafogo. Com notícias dos últimos confrontos, com a tabela atualizada, bacana, né? Então, se você gostou, cara, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho. E agora eu vou dar aqui o meu palpite para este jogo de hoje. O Flamengo é favorito, sim, mesmo com o time B, com o time reserva, o Flamengo deve vencer o jogo por 2 a 0. É o meu palpite, quero saber também a sua opinião, quero ver também o seu palpite aqui nos comentários, valeu? Este aqui foi um videozinho rapidinho, o que esperar do jogo de Flamengo e Botafogo. Tá aí galera com os palpites, será que eu vou me dar bem? Será que eu vou me dar mal? O que será que vai acontecer, hein? Tomara que eu me dê bem, né? Se eu me dar bem, você também vai se dar bem. E é isso que a gente quer. Um ótimo dia para todos vocês, para todos nós. E até o próximo vídeo aqui do canal. Saudações, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho